Começou rapaziada, o jogo do gatinho supremo Subo no rio, playstation 4 Isso não é gato nada, é mano Esse é o comentário da minha irmã pessoal Desculpa O jogo você só pode andar pra esquerda É muito gato com beco no estudo Nossa, que é uma das melhores, né mano Eita, pede É os gatões, é os gatões Tá pegando aqui no play 4, segundo rio Os miau tá bravo, os miau tá bravo Essa outra gente tem que olhar pra cima Os miau tá bravo pessoal, tá bravo Sinto o clima Tá sentindo o clima? Tá sentindo o clima? Você falou que era uma moça ali, é um cone Puxa que puxa, eu errei pessoal Achei que era uma moça, mas é um cone Coitado gatinho, ele tá com uns encostos aí Ai cacetada Tá bem passada pessoal, bem passada Não dá pra pedir ele na câmera, mas bem passada Vamos gatinho, sai dessa treta aí Chegou, chegou o momento final pessoal A hora de nós ir pro miau Ai meu Deus, avançar meu Deus Ai meu Deus Eu tenho inseto de vida, mas esse daí Ixi, tá desaparecido Have you seen this cat? Você viu esse gato? Por favor contate Olha os gatinho aí, ó Que pegou ele É, um é dois é três é quatro é cinco ó E um cone Como é que a gente sentiu? Não, não Não, não Um é cinco ó E aí Aí é dossiê E aí Ai ó E aí Hum E aí Ha Get ghost.